O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina realizou na noite desta quarta-feira, 17 de janeiro, a solenidade de passagem de comando do 1º Grupo de Bombeiros Militar de Abelardo Luz. O então comandante Cabo BM, André Vanildo Giroleta, deixou o comando de Abelardo Luz e vai comandar o GBM de Campo Herê. Um sentimento de agradecimento, foram dois anos que estive à frente do comando de Abelardo Luz. Tivemos várias conquistas, como as viaturas, equipamentos. A principal conquista foi a ambulância, junto com o Poder Executivo, com a Prefeitura, eles deram um apoio grande para nós. Conseguimos equipamentos através do governo do Estado também, conseguimos recursos e materiais para os bombeiros daqui, tanto os militares como os comunitários. O comando do GBM de Abelardo Luz vai ser comandado agora pelo 3º Sargento BM, Rodrigo Moeste Welter, que estava atuando junto aos bombeiros de São Domingos. A gente foi incumbido para essa missão e a gente está aí para cumprir com as atribuições da instituição. Nesse novo local já foi muito bem acolhido pelas pessoas, a gente está há uma semana aqui já, acompanhando os trabalhos que já vinham sendo realizados com o Cabo Giroleta. Então a ideia é a gente construir algo, dar continuidade ao que já estava sendo encaminhado, e construirmos algo positivo aí, juntamente com o efetivo local, com os municípios e as parcerias. O quartel de Abelardo Luz tem um potencial gigante, né? A gente tem vários projetos sociais dentro da instituição e eu sei que já são realizados alguns projetos sociais aqui no quartel de Abelardo, juntamente com os municípios que fazem parte dessa circunscrição. Então a ideia é a gente fomentar essa atividade desses projetos sociais e alguns a mais que de repente não foram trabalhados. Então a comunidade, os municípios e a corporação em conjunto, a gente tem certeza que é o caminho do sucesso para que as coisas aconteçam de forma positiva. A cerimônia foi marcada com a promoção de vários bombeiros comunitários, homenagens e também com a entrega de equipamentos para auxiliar no combate a incêndios, salvamento e atendimento pré-hospitalar. Os materiais foram comprados com recursos da comunidade, empresários e do município de Abelardo Luz, através de emendas impositivas. Então, para mim é muita alegria vindo de um órgão de segurança pública, contribuir com a segurança pública. Eu sei que muitas pessoas não conhecem os trâmites e as dificuldades desses órgãos e eles atuam para salvar vidas. E eles precisam da ajuda da comunidade e também dos órgãos, legislativo, executivo, enfim. E eu tendo a oportunidade de estar trabalhando e estar legislando em favor do povo, não tinha como não repassar esse recurso para que comprassem equipamentos para que a prioridade de atendimento fosse público, fosse bem atendido à população. E também, além desses 20 mil que foi passado, adquirido hoje, também entreguei mais um ofício de mais uma outra emenda de R$ 24.666,10, para que o Corpo de Bombeiros acabe estruturando melhor ainda os seus equipamentos para que o objetivo final seja o atendimento prioritário à população. O ato contou com a presença do comandante da terceira região do Corpo de Bombeiros Militar, Tenente-Coronel BM Walter Parisotto. Nesses anos todos aqui, várias fases. Aquela fase inicial é a fase dos restos, viatura que não servia, ambulância que não servia mais para ninguém. E nos últimos cinco anos, o Estado vem investindo de forma mais efetiva, principalmente agora nesse último ano, 2023, igualando todas as estruturas do Estado. O comando do GBM é função do sargento. O sargento Rodrigo foi promovido agora, concluiu o curso agora no final do ano e foi promovido, e aceitou o desafio de vir para cá. É um profissional que eu, de forma particular, endosso sobre maneira, pelo comando, pela sua experiência anterior na cidade de São Domingos. O sargento Rodrigo foi voluntário para vir para cá, o que faz o que nós esperamos dele, que tenha aqui o mesmo sucesso, as mesmas realizações que ele teve na cidade de São Domingos. Várias outras autoridades civis e militares também prestigiaram a solenidade de passagem de comando que aconteceu na sede do quartel no bairro Vila Seres, na SC155. É dar as boas idas para o Giroleta, que foi um rapaz que trabalhou muito bem aqui no nosso município, e as boas-vindas para o comandante que está vindo agora. Vamos dizer assim, que a nossa parte como prefeito, o município fez muitas coisas para os bombeiros, e eu acho que é uma entidade que a gente precisa muito, a sociedade precisa demais. Então a gente quer parabenizar por esse encontro que eles fizeram aqui, é dizer que o município de Abelardo Luz ajudou, correu atrás do caminhão, de ambulância. Então a nossa parte nós fizemos o corpo de bombeiro aqui de Abelardo Luz. A serventia que tem o corpo de bombeiro para a nossa cidade de Abelardo Luz e o nosso município. Sabemos que o nosso município é um município com uma extensão muito grande de estrada de chão, e eles atendem toda parte onde são chamados. Então a parceria deve aumentar cada vez mais. A cerimônia encerrou com uma confraternização e com o tradicional banho de mangueira dos bombeiros. A cerimônia é um município com uma confraternização e com uma confraternização e com uma confraternização e com uma confraternização.